Em uma pesquisa, ó, realizada sobre a preferência de cores de automóveis, os entrevistados afirmaram que, vamos lá, já vou sinalizar aqui, ó, opa, cadê o chat? Vamos lá, já vou sinalizar aqui, ó, 90, preferem a cor vermelha, 80, preferem a cor verde, 75, preferem a cor azul. Agora, presta atenção nas interseções, ó, interseção é a parte comum, ó, interseções, ó, sucessivas, presta atenção agora, 50, preferem as cores vermelha e verde, 40, preferem as cores vermelha e azul, 35, preferem as cores vermelha, verde e azul, e 20, não preferem nenhuma cor. Com base nessas informações, a quantidade de entrevistados que preferem apenas duas cores é igual a 50? Vamos analisar, deixa eu sair daqui para você olhar a questão. Primeira coisa, pessoal, vamos identificar o probleminha. Essa questão é um probleminha clássico de conjuntos. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos, pessoal? Vamos lá. Todo probleminha de conjuntos tem um contexto de pesquisa atrelado a uma ideia de interseção. Então, o contexto é sempre o mesmo, é um contexto de pesquisa, ó, já sinalizamos aqui no início, ó, olha a palavra-chave aqui, ó, contexto de pesquisa, sempre, atrelado a uma ideia de interseção, né? São interseções sucessivas, ó, 50, vermelha e verde, 40, vermelha e azul, 35, verde e azul, e 25, vermelha, verde e azul. Então, pessoal, resumindo a parada, esse probleminha é sobre o que, pessoal? Conjuntos. E nesse caso, temos aqui três conjuntos, né? Temos a cor vermelha, a cor verde e a cor azul. Então, vamos lá, pessoal, qual é a jogada aqui? Vou criar aqui o conjunto, né? Temos aqui três conjuntos, ó. A galera que prefere a cor vermelha, a galera que prefere a cor verde e a galera que prefere a cor azul. Então, são três conjuntos. Então, esse seria o desenho. Fizemos uma aulinha ontem sobre isso, né? Fizemos vários exercícios, ó. Vermelha, verde e azul. Mas, se o aluno for malandro nessa questão, se o aluno for malandro nessa questão, qual é a jogada, pessoal? Ele vai olhar lá o que o SESP está falando. O que o SESP está falando, pessoal? Olha lá, ele quer saber a quantidade... Olha lá no final. A quantidade de entrevistados que preferem apenas duas cores. Então, não precisa fazer o desenho todo. O que o probleminha está perguntando para a gente? Apenas duas cores. Então, basta a gente descobrir essas regiões que eu estou pintando aqui no desenho. Eu não preciso fazer o desenho todo. Repetindo. Apenas duas cores. Seriam essas três regiões, ó. Então, temos que descobrir apenas essas regiões. Então, eu não preciso fazer o desenho todo. Então, vamos lá. Montando agora aqui o esqueminha. Olha como a gente vai ganhar tempo na prova. Não precisa fazer o desenho todo. Basta fazer só... Descobrir somente aquelas regiões. Vamos lá. Esse tipo de questão, pessoal, começamos sempre pela interseção. Então, está aqui, ó. 25 preferem as três cores. Vermelha, verde e azul. Então, vou colocar aqui o 25. Beleza? 25 preferem as três cores. Aí, vamos lá. 35 preferem o verde e o azul. Então, 35... Presta atenção aqui no desenho. 35 seria isso tudo aqui, ó. Beleza? Só que já tem gente ali dentro. Se você olhar com carinho, já tem 25 ali dentro. Então, esse pedaço que está em branco vale quanto? 35... Me ajuda aí, ó. Menos 25. Quanto é que dá 35 menos 25? Coloca aí no bate-papo. Né? 35 menos 25 vai dar quanto? 10. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Seguindo com a vida. Vamos lá. 40. 40. Preferem as cores vermelha e azul. Então, 40 vermelha e azul. 40 seria isso tudo aqui, ó. Só que já tem 25 ali dentro. Então, essa parte em branco seria quanto? Essa partezinha aqui em branco. Pô, tio Marcos. Beleza. Beleza. Vai ser 40 menos 25. Quanto é que dá 40 menos 25? Já coloca aí, pra mim. 40 menos 25. Quanto é que dá essa parada aí? 40 menos 25. Ou 40 menos 25, zero trauma. Vai dar 15. Legal. E, por fim, 50 preferem as cores vermelha e verde. Então, 50 é isso tudo aqui, ó. 50 é isso tudo aqui. Só que já tem 25 ali dentro. Então, essa parte em branco vale 50 menos 25. Quanto é que dá 50 menos 25? Vai dar 25. Aí, pessoal, a questão tá morta. Me desculpe os tarados por conta. Prova é tempo. Como ele tá perguntando apenas duas cores, eu já tenho essa região ali. Apenas duas cores seria essa galera aqui, ó. 15, 25 e 10, ó. Então, somando aquela região ali, aquelas três regiões, eu tenho a resposta. 15 mais 10 mais 25 vai dar quanto? 50. Então, 50 pessoas, 50 entrevistados, preferem apenas duas cores. Aí, eu vou olhar lá no item pra ver se tá certo ou errado. vamos conferir? Olha o que o SESP tá falando. A quantidade de entrevistados que preferem apenas duas cores é igual a 50? Sim. A informação tá correta. Se a informação tá correta, esse item na nossa prova estaria certo. Então,